Dois carros bateram na manhã desta segunda-feira em Cascavel. Acidente de trânsito foi registrado entre a Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Mato Grosso. O que chama a atenção é que o cruzamento é controlado por semáforos. O motorista do polo sofreu luxação no pé. Envolvidos não acionaram o SEAT. KTV, um portal diferente.